Nós estamos voltando para mais um bloco desse sócio especial aqui no Azevedo Day. E claro que nós paramos aqui para conversar com a nossa Lola Abduni, com o Samir e com o Tarek que está ali entretido. Falta um só, né Lola? Falta um, falta o Munir aqui. O Munir está aqui. Olha, essa molecadinha é a primeira vez que eles gravam comigo aqui. É a primeira. Mas eu os vi nascendo, né Lola? Pequenininhos, né? Exato. O Samir já apareceu no programa, no primeiro dia dos pais do Alid, né? Ah, é verdade, é verdade. Apareceu no especial que nós falamos no dia dos pais. A Gabriela de Miranda está fazendo arte aqui na exposição Cria Asas. A ideia de vocês vai ser muito legal porque as pessoas efetivamente vão vir aqui para tirar fotos e realmente criarem asas, né Lola? Sem dúvida. A ideia é que todo mundo pare, tire uma foto e poste aí com a gente aqui. Ficou bem bacana. Vai lá para cima essa peça ou vai ficar aqui? Não. Inicialmente a gente tinha pensado essa peça, uma peça que fosse um adesivo e não uma peça como está aqui, né? Não uma escultura, né? Não uma escultura. Depois a ideia foi amadurecendo e no final a gente conseguiu trazer a Gabriela para fazer essa obra de arte aqui para a gente. Lola, me diga uma coisa, vocês vão ter também no dia 28, ainda fazendo parte do festival, né? Uma palestra, né? Que vocês vão falar sobre superfícies inovadoras, né? Isso, a gente vai fazer uma palestra aqui em parceria com a Casa Mármore falando sobre superfícies inovadoras, sobre o Decton, que é um material muito inovador, muito bacana e o pessoal da Consentino vai estar aqui dando essa palestra. Então, mas aí você me falou, vai ficar por aqui, as pessoas podem vir tirar foto? Sem dúvida, a ideia é que as asas fiquem aqui na loja nesse mês que a gente está fazendo do design e o pessoal vir tirar foto, ver de perto, que está bem bonito. Lola, só mais uma coisa, se a gente tem aí uma diversidade de propostas da marca, que a gente está falando em pedra, a gente está falando em, evidentemente, madeira, né? Mas tem tantos outros materiais que compõem puxador, que compõem a parte exterior de tampos. A SCA, ela aproveita todo esse manancial que o Brasil oferece para trazer isso para o público e aí cada projeto é um projeto diferente do outro, né, Lola? Sem dúvida, a SCA, ela é uma empresa que ela sempre se destacou por essa gama de acabamentos, de matéria-prima que ela utiliza e as novidades. A gama é muito grande, esse ano ainda em 2019 a gente vai ter muitos lançamentos. Para o ano que vem, muitas coisas inovadoras também que a gente ainda não tem no mercado e que a SCA vai sair na frente como sempre. É, o trabalho de pesquisa e desenvolvimento da SCA, sabe, é direto, incessante, né? E está sempre fazendo propostas diferentes, colocando no mercado. E uma coisa interessante é que a SCA, a Lídia, a Lola também promovem bastante isso, que é levar o profissional de arquitetura, o designer de interiores até a fábrica, porque aí cria esse link, né, Cielo, direto, porque o profissional está em contato direto com o cliente, os lojistas também, eles levam essas informações e é a partir daí que muita coisa é desenvolvida, né, Lola? Sem dúvida. Esse mês, agora em julho, a gente foi com um grupo de arquitetos para a fábrica da SCA justamente para eles estarem participando da escolha desses novos lançamentos que vão acontecer ainda esse ano. E eles devem voltar enlouquecidos. Enlouquecidos, até porque a gama é muito grande, a gente tem um showroom aqui muito grande na loja, mas a gente, claro, não consegue expor tudo e na fábrica a gente também tem bastante coisa exposta, bastante coisa pronta e muita novidade que ainda não veio para cá, eles já puderam ver lá. Deixa eu falar um pouquinho com o Samir. Samir, vamos falar aqui, olha isso dele. Escuta só, você vem sempre na loja aqui, já está atendendo os clientes, porque teu pai começou com a tua idade, já está atendendo os clientes? Não. Ainda não? O que você gosta de vir mais, aqui ou na Caioa? Não sei. Nas duas? Você falou para a mamãe onde você iria trabalhar, né? É, qual das duas você vai trabalhar? Ele já dividiu, ele já falou que ele vai trabalhar na Caioa. Ele é o mais velho e tem que dividir mesmo. Ele falou que ele vai na Caioa e o Tari que vai para a SCA, entendeu? Ele está perto da mãe, ele está querendo dizer que na Caioa é mais divertido porque ela tem muito tapete, ela se joga nas pilhas de tapete, né? E aqui eles não podem mexer muito, né? Tudo que eles pegam, não põe a mão, Samir, não tira o enfeite do lugar. Um amigo artista chamado Bonfim, ele indicou para a Lola, daqui da SCA meu trabalho, ela conheceu, gostou de algum algumas artes que eu havia feito, perguntou se daria para fazer esse livepaint aqui nas asas. A gente conseguiu somar alguns trabalhos meus com o formato de edificação orgânico, convidativo para as pessoas virem e quererem tirar foto aqui. E aí esse é o resultado da primeira parte, ainda faltam algumas linhas e tudo mais. Legenda Adriana Zanotto